Vem comigo para ver os riscos e os benefícios de dar maçã para os cães. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Oferecer uma dieta saudável, rica e balanceada para os cães é fundamental para que eles tenham uma vida longa e saudável. Mas é muito comum os tutores terem dúvida sobre quais alimentos podem e quais alimentos não podem ser oferecidos para os peludinhos. Uma dúvida que chegou bastante nas últimas semanas aqui no clube é se cachorro pode comer maçã. Existem várias frutas que os cachorros podem comer e algumas que não é tão legal que fazem mal. A maçã, sendo uma fruta tão popular e amada em todo o Brasil, será que cachorro pode comer maçã? A maçã é uma fruta originária da Ásia e da Europa e está no top 3 de frutas mais cultivadas em todo o mundo. Ela é rica em vitaminas B1 e B2 e também em niacina, ferro e fósforo. A casca da maçã contém pectina, uma proteína que auxilia no funcionamento do sistema digestivo e que regula o colesterol dos cães. Ela também é ótima para a limpeza dos dentes dos nossos peludos. Além disso, a maçã possui flavonoides que retardam o envelhecimento precoce e ajudam a manter a elasticidade da pele. Ela também tem uma alta concentração de fibras, o que ajuda no trânsito intestinal. Ela é rica em frutose, que fornece energia para os peludos. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre riscos e benefícios do fornecimento de ovo para os cães. Esse vídeo é muito importante. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para que você possa assistir depois. A alta concentração de vitamina A na maçã é responsável por diversos benefícios para a saúde dos cães. A primeira delas é sentida na pele e nos pelos dos nossos amigos peludos, que se apresentam mais firmes e sedosos. Já a função ocular pode se beneficiar a partir da ingestão dessa fruta, prevenindo o aparecimento da cegueira noturna. Por fim, a maçã tem um alto volume de água em sua composição. Por conta disso, ela é ótima para animais que apresentam sinais de desidratação, principalmente para os filhotinhos. Se você está procurando petiscos apetitosos e saudáveis para o seu melhor amigo, mas está sem muita criatividade, nós temos a solução para o seu problema. Nós aqui do Clube dos Bichos, em parceria com a doutora Lívia Dias, que é médica veterinária no Trogo, preparamos um e-book com diversas receitas de petiscos saudáveis para o seu cachorro. Inclusive, nós temos receitas que levam a maçã como ingrediente. Nós temos receitas de biscoito, de gelado e de panqueca de maçã. Eu vou deixar o link para você adquirir o nosso e-book aqui na descrição desse vídeo. Mas cuidado, nem tudo é alegria quando se trata da maçã. Há um componente da maçã que é extremamente tóxico para os cães, a semente. A semente da maçã possui uma substância que chama-se amigdalina. Essa substância impede que o oxigênio seja transportado de forma correta e eficiente por todo o organismo do cachorro. Quando consumidas em grande quantidade, a semente da maçã pode provocar problemas respiratórios, convulsões e até mesmo levar o cãozinho ao óbito. Então, evite fornecer a semente da maçã para o seu melhor amigo. E aproveite que você está aqui vendo esse vídeo sobre o maçã para cachorro e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Mas então, cachorro pode ou não comer maçã? Com tantos benefícios somados, a resposta não pode ser outra. Sim, cachorro pode comer maçã. Mas alguns cuidados precisam ser tomados. Além de evitar o fornecimento da semente, você não deve basear a dieta do seu cachorro em apenas um alimento, nem mesmo na maçã. Ela é um complemento muito interessante para a alimentação do seu cachorro, mas deve ser oferecida em pequenas quantidades, para evitar que o seu melhor amigo seja nutrido com poucos nutrientes. Outra coisa é respeitar o paladar do seu animal. Experimente oferecer a maçã para ele. E caso ele não se interesse, não force a ingestão. A maçã é extremamente benéfica para o seu cachorro, mas não existe nenhum prejuízo caso ele não tenha vontade de comer. Por exemplo, ele com certeza vai conseguir os nutrientes da maçã em outros alimentos que você pode oferecer para ele. E antes de introduzir qualquer novo alimento na dieta do seu cachorro, é interessante conversar com o médico veterinário que já o acompanha. Esse profissional conhece o seu melhor amigo de maneira individualizada, de maneira personalizada. Então ele vai saber quais alimentos que ele pode ou não consumir. E me conta aqui, você tem costume de oferecer frutas para o seu cachorro? Deixe aqui para a gente nos comentários quais frutas que o seu melhor amigo mais gosta. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe o seu like para o YouTube e ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no canal.